Olá meu aluno, nessa aula vamos estudar a resolução 619, mas propriamente o tema advertência por escrito. Bem, advertência por escrito decorre de uma infração leve ou média em que a autoridade de trânsito, por solicitação ou de ofício, pode aplicar a advertência por escrito. Bem, importante destacar que na aplicação da prioridade da advertência por escrito deve constar os campos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. É importante destacar que, nesse segundo momento, o prazo para a solicitação da advertência por escrito é aquele que consta lá na defesa prévia, ou seja, a data do término vai estar na defesa prévia, na defesa de autuação em que o proprietário e o condutor infrator poderá requerer a autoridade de trânsito. Bem, é importante destacar que a regra, a regra é que não cabe recurso a jare. Se você pede a advertência por escrito e é indeferida, não cabe recurso a jare, exceto se essa solicitação for concomitante à apresentação da defesa prévia, é como se fosse um pedido incidental. Entendemos? por hoje, ou seja, você além de solicitar a defesa por escrito, você solicitou o cancelamento do auto de infração, você pode continuar pedindo o cancelamento da multa a jare e, evidentemente, solicitar a conversão na advertência por escrito como pedido subsidiário. Tranquilo? Bem, é importante destacar, nesse segundo momento, que para que haja a conversão na advertência por escrito, é necessário observar a reincidência, reincidência, porque para que haja a possibilidade de conversão na advertência por escrito, você não pode reincidir na mesma infração. Você não pode reincidir na mesma infração. Você não pode reincidir no mesmo código de infração. E quando você considera a reincidência, essa segunda, perdão, essa primeira infração deve ser considerada a infração que encerrou a instância administrativa. Tudo bem? Então você tem, considerando uma linha do tempo, você tem a infração 1, que é idêntica à infração 2, e essa infração 1, ela encerrou a instância administrativa. Beleza? É importante destacar que na advertência por escrito, não há registros de pontos no prontuário do condutor. Tudo bem? Bem, ainda é na advertência por escrito. Caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa, vai aplicar multa. O que eu estou te dizendo? Estou dizendo o seguinte, olha. A infração pode ser leve, a infração pode ser média, ele pode ser o prontuário ok, mas se ele entender que a medida não é mais educativa, ele ainda assim aplica multa, do tipo, a infração de excesso e velocidade de até 20%, o rodovia federal pode ser que ele entenda que, embora seja média, causa muito acidente, então ele não converte a advertência por escrito. É apenas um exemplo, ou seja, isso aqui gera uma cláusula de natureza subjetiva, ativa para a autoridade de trânsito na conversão. Beleza? Bem, importante destacar que nas notificações, endereço desatualizado, considera-se notificado. Importante destacar aqui, na notificação eletrônica, 30 dias após avisado, considera-se notificado. Importante mencionar isso, considera-se notificado, 30 dias após a inclusão no sistema, e o infrator que juntar aos documentos, o infrator deve juntar aos documentos, seus prontuários dos últimos 12 meses referentes à data da infração. Isso quer dizer, você tem que apresentar seu prontuário dos últimos 12 meses da data da infração. Isso vai ser dado pelo DETRAN, pelo DETRAN, isso deve ser emitido pelo órgão executivo de trânsito responsável do seu prontuário. Por que isso? Porque tem que ser analisado, tem que ser analisado se você é reincidente, tem que ser analisado se você é reincidente na mesma infração. Então, para que seja analisada a reincidência na mesma infração nos últimos 12 meses, você tem que apresentar, você é infrator, deve juntar seus documentos, seu prontuário, seu prontuário dos últimos 12 meses, da data da infração. Beleza? Tranquilo? Bem, assim matamos aí o tema, advertência por escritor. Um abraço.